Quantas vezes na sua vida você não tem paz E as grandes lutas vão aumentando cada dia a mais Porém a esperança que não se abala firme permanece No Deus da glória que nunca falha nem dos céus se esquece Pode o seu sofrimento ser maior que toda a terra em sua imensidão Existe um Deus que é bem mais poderoso Confie em Deus, irmão Confie em Deus, irmão Confie em Deus, irmão Mesmo se a tristeza vier abalar seu pobre coração Confie em Deus, irmão Confie em Deus, irmão E no amanhecer os céus irão se abrir e as lutas passarão Seu gemido nas madrugadas não tem sido em vão Deus contempla as suas lágrimas quando em aflição Você de rosto em ferro diz no silêncio, Senhor, até quando E a cada dia pacientemente Deus vai esperando É sempre assim, Deus prova ao povo seu Mas nunca deixa de estender sua mão Se o seu problema está tão difícil Confie em Deus, irmão Confie em Deus, irmão Confie em Deus, irmão Mesmo se a tristeza vier abalar seu pobre coração Confie em Deus, irmão Confie em Deus, irmão Confie em Deus, irmão Confie em Deus, irmão Que no amanhecer os céus irão se abrir e as lutas passarão Confie em Deus, irmão Confie em Deus, irmão Confie em Deus, irmão